Quase todo mundo aqui já viu o filme Missão Impossível, certo? Mas agora o capa do Marreco lançou o Ângulo Impossível, aqui no Gol Sala Pro da Semana. Se liga onde ele tava, ali no cantinho da quadra, bem marcado. Mas ele resolveu mandar dali mesmo, e não é que deu certo? Ângulo praticamente zero, a bola bate no ombro do Thiago! O Thiago junto ao posse, ele praticamente não tinha ângulo, mas acertou essa paulada quase do escanteio pra fazer o gol. E olha que quem tava no gol era apenas o Thiago. É, meus amigos, o capa conseguiu o impossível pra sair na capa, entendeu? E ainda ficou com o prêmio Gol Sala Pro da Semana.